e fala pessoal sejam todos bem vindos a mais um vídeo do canal eu sou rai e pessoal no vídeo de hoje eu vou estar ensinando a vocês a como desativar o download automático aqui do whatsapp o que é pessoal você desativar o download de fotos vídeos e áudios ok fiquem tranquilos que após você marcar as opções aqui nem é ele não vai estar fazendo o download de nenhuma dessas coisas tá nem fotos nem vídeos e nem áudio que pessoal mas pra você desativar você vai entrar aqui ó no seu whatsapp tá pessoal entrando no seu whatsapp que você vai fazer você vai clicar aqui nos três pontinhos aqui em cima clicando nos três pontinhos você vai ver em configurações aqui em configurações pessoal que você vai fazer ele vai te dar aqui algumas opções ok e você vai é na penúltima opção que armazenamentos e dados ok você vai clicar aqui em armazenamentos e dados clicando em armazenamentos e dados como vocês podem ver que já está aqui o download automático de mídia ok é primeiro você vai clicar aqui em cima da primeira opção ao utilizar dados móveis clicando aqui ele vai perguntar pra você que quando você tiver usando seus dados móveis o que você quer que faça o download você pode estar escolhendo aqui a marca nas caixinhas o que você marcar é ele vai estar baixando quando você tiver conectado nos seus dados móveis caso você não queira que baixa nada é só você desmarcar aqui ó todos ok e clicar ok tá pessoal agora aqui ao utilizar o wi-fi quando você tiver conectado ao wi-fi é como vocês podem ver que o meu está todos os arquivos então quando eu tô conectado ao wi-fi ele faz o download de todos os aplicativos de fotos de áudios e de vídeos e documentos ok é para não baixar de jeito algum tá pra você tá baixando as fotos os áudios e vídeos manualmente você desmarca tudo aqui desmarcando tudo aqui pessoal é podem ficar tranquilo que assim que você ligar o seu wi-fi ele não vai fazer nenhum download automático de nenhuma mídia ok é só se você quiser você vai lá escolhe qual foto qual vídeo qual áudio áudio você quer baixar e coloca para baixar ele não vai estar mais baixando automaticamente tá então pessoal vou ficando por aqui eu espero que tenham gostado do vídeo se gostou não custa nada você deixar o seu like aqui abaixo inscrever-se no canal e ativar as notificações